Oi minhas divas, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindas ao meu canal Amores no vídeo de hoje, né? Primeiro vídeo de 2019, eu tô super animada porque esse ano vai ser maravilhoso pra todos nós se Deus quiser, né? Estamos aí bem no comecinho, já temos que recomeçar muitas coisas, de largar coisas pra trás que eu já larguei bastante, graças a Deus. Então é isso, amores, eu vim trazer hoje, gente, mais um tutorial o primeiro tutorial de 2019, gente, isso tá muito maravilhoso, vocês têm que conferir. Não trouxe o spoilerzinho aqui no começo do vídeo, tá? Porque senão, vocês não vão ficar curiosos, né? Vocês já vão ver a maquiagem aqui, não vai ter o porquê assistir, né? Preguiçosa, eu sei como é que é essas coisas aí. Trata de assistir o vídeo todo porque eu dei dicas super legais pra vocês arrasarem, tá, gente? Então, antes de começar aí, né, o vídeo, já deixa aquele like aí pra mim que isso me ajuda muito na divulgação do meu canal, gente, que meu canal vai crescendo cada vez mais, tá? Se inscreve aqui nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. Compartilha com as amigas, tá? Não seja aquela pessoa egoísta que só aprende as coisas pra você e tá tudo bem. Não! Compartilha aí no grupo de WhatsApp pra mãe, pra avó, pra tia, pra todo mundo, gente, pra todo mundo aprender a se maquiar ficar linda, maravilhosa, porque a gente merece, né, gente? Então, é isso, galera. Me sigam também nas redes sociais, que eu vou deixar tudo aqui pra vocês. Meu Facebook e meu Instagram, que eu sempre tô por lá, gente. Dou diquinhas maravilhosas pra vocês, mostro comprinhas e tudo mais, né? Logo mais eu começo a fazer o sorteio, tá, gente? Uma das minhas metas pra esse ano, gente, fazer sorteio pra vocês, tá? Então, é isso, galera. E também comenta aqui embaixo, tá, galera, que eu adoro interagir com vocês nos comentários. Vou, né, respondendo vocês aí, a gente vai criando uma amizade. Enfim, gente, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Então, chega de bababá e bora pro vídeo! Bom, meus amores, então vamos começar essa make, né, o primeiro rebocão, gente, do ano de 2019. Eu vou começar passando o potencializador de sombras da Fenza, gente. Eu tô testando ele, eu tô amando, ele é bem beijinho, não é brancão, igual aquele da Cigana, que eu costumo usar aqui com vocês. E ele super fixa a sombra também, galera, eu tô adorando ele. Depois de aplicar ele, eu venho esfumando com a esponzinha. E, amores, no vídeo de hoje eu quero fazer uma coisa diferente, eu vou fazer uma mágica aqui pra vocês. Já vou aparecer com o olho pronto, gente. Olha que lindo! Bom, meninas, bora aprender pra fazer esse olho. Vamos começar com essa palhetinha da Huda Beauty, que é a réplica, lógico, né, amores. E eu adquiri a réplica, galera, lá na minha amiga Fah Make. Quem me acompanha no Instagram sabe, porque eu mostrei por lá. Eu vou usar essa cor que é tipo um rosinha, bem sutil. Vou aplicar ali na minha pálpebra, vou esfumando em movimentos, assim, fazendo tipo um C ali na bordinha dos meus olhos. Como vocês estão vendo, eu ainda tô testando essa técnica, amores, eu não sei fazer muito bem. Mas fica muito lindo. Depois eu venho com este vermelho, que é puxado pro marsala. Vou aplicando por cima, né, e fazendo os mesmos movimentos, deixando no mesmo formato. Agora, amores, eu venho com esta cor, que é a cor mais escurinha da palheta. Assim, puxado pro vinho, né, e eu venho depositando ali por cima também, fazendo a mesma coisa que eu fiz com as sombras anteriores. Pra deixar aquele degradê bonito, né, gente, que começa clarinho e vai escurecendo. Nossa, fica muito perfeito. E depois, galera, eu venho com essa palhetinha de corretivos da Ruby Rose. Que ela é maravilhosa. Pego esse tonzinho, que é um pouquinho mais claro que a minha pele. E eu venho fazendo o corte da minha pálpebra. Com muita calma, pessoal. Muita calma mesmo, nessa hora. Você tem que ter paciência pra você fazer bem perfeitinho. Você vai carimbando e vai arrastando com muita calma e precisão. E depois você vem esfumando com a esponjinha. Gente, não tem segredo. Agora, amores, eu venho com a minha palheta favorita, que é a Bifébulos da Ruby Rose. E com esse beijinho eu vou selando toda a parte do corretivo, né, galera. Pra deixar aquela coisa mais uniforme, pra não ficar acumulando corretivo na pálpebra. É muito importante você selar ali nessa área, né. Depois, amores, eu já venho com a sombra Marsala, com esse pincel bem de precisão mesmo. E eu vou ali intensificando a sombra, né, do esfumado nas bordinhas do cut. Gente, isso deixa o cut mais perfeito ainda, né. Que às vezes esfuma um pouquinho pra fora, na hora de passar a esponjinha. Enfim, gente. E depois eu venho misturando essas duas cores da palhetinha, né. Esse marronzinho quente com o Marsala. Pra gente poder fazer o esfumado ali, cortando a pálpebra. Amores, vamos agora ao glitter. Eu amo essa parte. Eu pego esse glitter, que ele é um pouquinho mais clarinho. Ele é puxado pro bronze. E eu vou depositando ali naquele espacinho que a gente deixou no semi-cut. Vou depositando só ali. E desço só um tiquinho pra baixo, só pra dar uma esfumadinha com a sombra. Depois eu venho com esse glitter um pouquinho mais escuro. Faço o mesmo. Vou depositando ali, bem de levinho. Só pra dar um degradê de glitter, isso vai ficar maravilhoso. Depois eu venho com este pigmento da Dalla, gente. Que é o Viola. Meu Deus. Que pigmento é esse, galera? É muito lindo, maravilhoso. Eu uso ele ali. Vou depositando bem de levinho pra dar aquele brilhinho a mais, tá. Tudo isso sem fixador de glitter. Não é necessário, gente. E depois eu venho com o delineador em gel, né, gente. Vou fazer um delineado aqui. Não vou puxar o gatinho. Porque não tem necessidade. Amores, agora eu venho com essa máscara, que é a Trópico, da Ruby Rose. Gente, o aplicador dela é igualzinho o da Bruna Tavares. A função dela é a mesma. Eu super recomendo pra vida essa máscara. E logo depois de passar ela, eu já venho aplicando o Cílios Postiço. Gente, o Cílios Postiço que eu tô usando no momento não tem marca. Ele é da China. É aqueles 3D. Então, ele fica maravilhoso nos olhos. É, super valoriza o olhar. Logo depois de eu fazer isso, gente. Eu já vou pra pele. Eu pego o lencinho umedecido, né, demaquilante. E vou limpando todo o meu rosto. Pra poder receber hidratação e tudo mais. E eu venho aplicando, galera, o serumzinho da Ruby Rose, né. E espalho por todo o meu rosto. Pra gente poder fazer uma pele muito linda. Agora, meninas, eu venho com o primer. Que é o Studio Perfect da Ruby Rose. Ele tem um efeito bem siliconadinho, galera. E eu uso ele na zona T do meu rosto. Ali abaixo dos olhos, perto do nariz, na testa e no queixo. E eu espalho ali. Ele deixa a pele no efeito bem matezinho. Eu amo esse efeito que ele dá. E eu vou espalhando com movimentos circulares, amores. Logo depois, eu já venho aplicando o corretivo, né. Eu tô usando essa paletinha da Ruby Rose. Eu tô fazendo a iluminação, galera, antes de eu passar a base. Porque tá funcionando mais assim pra mim agora. Porque se eu fizer no momento, né. Não sei se é a minha pele que tá rejeitando e tudo mais. Mas se eu fizer a iluminação depois da base. Ela tá manchando muito. E eu não tô gostando do efeito que tá dando. Então, eu tô fazendo assim. Tô super amando. Depois, eu já venho espalhando com a esponjinha. E logo depois, eu já venho aplicando a base, né. Eu tô usando a L2. E a L3 da Ruby Rose. Misturando, né. Diluindo ela com o olhinho da Cat Make. E eu vou aplicando ela por todo o meu rosto e tudo mais, galera. E eu vou diluindo ela com o olhinho, né. Vou espalhando com o pincel. Depois, eu esfumo com a esponjinha. Agora, meninas, vamos ao contorno. Eu tô usando o de sempre, né, gente. Que é esse da Ruby Rose. Enquanto ele não acabar, eu não vou parar de usá-lo. Porque eu amo essa cor. E eu vou passando ali por toda a minha área de contorno, né. Tudo que eu quero esconder, gente. Eu faço a parte mais sombreada. E o que eu quero mostrar, eu ilumino. É essa regrinha básica que você tem que aprender da iluminação. E eu faço ali as têmporas, o nariz, a testa, o queixo. Contorno meu maxilar ali. Enfim, gente. Faço todo o contorno. Logo depois, eu venho selando com esse pó solto da Cigana. Que é um pó de banana. Ele é maravilhoso, gente. Eu acumulo ele ali nas minhas olheiras. No nariz, no queixo. Em todos os lugares ali que você está vendo. E depois, eu venho tirando todo o excesso dele. Com esses dois tons da Ruby Rose, gente. Que eu amo também. E é isso. Depois eu venho com o blush da Dalla Makeup. Que eu estou adorando ele também. E passa. Agora, meninas, eu venho com essa bruma fixadora da Marquette. Espirro por todo o meu rosto. Pra deixar, assim, mais uniforme. Pra tirar o aspecto de pó. E eu venho com esses iluminadores da Ruby Rose. Gente, meu Deus, né. Com a Ruby Rose, né. Eles são maravilhosos, esses iluminadores. E eu deixo bem holofote mesmo, gente. Eu ilumino todas essas áreas, assim. As têmporas, o nariz, o arco do cupido, a testa. Gente, fica muito maravilhoso esses dois iluminadores misturados. Vocês não estão entendendo o poder que esse tem. Nossa, meu Deus. E logo depois, galera. Eu já venho fazendo a parte de baixo dos olhos. Eu vou usar essa corzinha aqui, né. Os dois tonzinhos. O quente com o Marsala. E eu vou fazendo ali a parte de baixo. Esfumo, né. Logo depois eu já venho com o lápis de olhos. Nossa, meu Deus. Que recente. Jesus. E depois eu venho com o rímel na parte de baixo, gente. Depois eu passo um glitterzinho. E tudo mais. E já tá prontinho. Amores, agora vamos à parte milagrosa do canal, gente. Foi a primeira vez. Eu vou passar batom nude com o top coat labial da Dala, né. Os dois são da Dala. Depois eu venho contornando meus lábios, gente. Com o lápis de... É... Próprio pra lábios também. E esse é o resultado final da maquiagem, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aprendido o passo a passo dela. Trenem bastante em casa, galera. Que maquiagem é treino. Vocês sabem disso. E é isso, amores. Não se esqueça de se inscrever no canal. De deixar seu like. Ok, minhas lindas. Então é isso. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.